O gestor de uma escola municipal foi afastado das atividades sob acusação de assédio moral e também de promover festas onde jovens desfilam em trajes de banho. Segundo a CEMED, esses mesmos eventos seriam regados a bebidas alcoólicas. O repórter Valdir Adriano é quem traz os detalhes. A Secretaria Municipal de Educação está apurando a conduta duvidosa de um gestor dessa escola aqui, que é a Escola Municipal Cleonice Menezes Fernandes, que fica no conjunto João Paulo II, na zona leste de Manaus. Segundo informações do órgão, esse gestor, identificado como Jackson Santos, não teria prestado conta junto à verba federal que é repassada às instituições de ensino aqui da capital. Além disso, ele teria se envolvido aí em umas festas que aconteceram dentro da instituição de ensino com o intuito de arrecadar verbas para a instalação de câmeras do circuito interno aqui dessa instituição. Só que os 13 mil reais arrecadados durante essas festas não foram convertidos em ações à escola. Além disso, esse gestor também teria promovido festas, onde menores de idade teriam desfilado em trajes de banho. E também bandas de forró teriam se apresentado dentro da instituição de ensino, além também do aluguel da quadra, que era alugada ao gestor e as verbas também não eram repassadas à instituição. O Ministério Público apura as acusações que pesam contra esse gestor, que também é acusado de assédio moral contra os servidores que prestam serviço na instituição, incluindo o corpo docente. Valdir Adriano para o Jornal em Tempo. Obrigada, Valdir. Mais de 30 mil acidentes de trabalho foram registrados no Amazonas em cinco anos. Na busca de diminuir esses números, uma empresa do polo de eletroeletrônicos implantou uma norma internacional de segurança e saúde ocupacional. Desde agosto de 2017, essa empresa de eletroeletrônicos deu início às mudanças em todos os ambientes da fábrica, mas foi na linha de montagem o grande desafio. A equipe de engenharia e até fisioterapeutas entraram na missão de deixar a fabricação mais segura e menos exaustiva para os funcionários. Uma exigência do padrão ISO 45001, adotado pela fábrica. Ela é voltada à saúde e segurança do trabalhador. Então isso volta àquilo que eu falei anteriormente. É o trabalhador como ponto principal. Eu tenho que adequar a máquina ao trabalhador e não ao trabalhador à máquina. Eu tenho que adequar o posto de trabalho ergonomicamente ao trabalhador e não ao trabalhador ao equipamento. Coube à equipe de engenheiros de processo encontrar soluções que adequassem à linha de montagem criada no início da década de 70. Nós mudamos a altura dos postos. Antigamente o material era disposto de uma forma em bandejas. A gente conseguiu colocar em suporte, que possibilita que o colaborador não precise esticar muito o braço, sempre trabalhando com os 90 graus, que é da lei. Ele possibilitou também a entrada das pernas do colaborador numa linha, que antigamente tinha um suporte aqui que não possibilitava. Então isso melhorou consideravelmente a produtividade e também a diminuição de dores do corpo. As mudanças agradaram os funcionários. Entre elas, o rodízio em mais de 800 postos de trabalho. Funciona assim. Um trabalhador que usa muito as mãos troca de função ao longo do dia para uma atividade onde o esforço mais concentrado é nas pernas, por exemplo. Depois do revezamento, melhorou bastante, porque a gente não fica num posto só, faz várias atividades. O pioneirismo da empresa não trouxe apenas mais qualidade de trabalho para os funcionários, mas possibilitou uma maior abertura de mercado para a marca. A certificação 45 mil vai trazer para a gente a oportunidade de concorrer em todos os negócios envolvendo órgãos de governo. Então, todos os órgãos de governo definem como necessidade, como pré-requisito, a certificação ISO 45 mil. Isso começou o ano passado com o judiciário e a perspectiva que a gente tem, o sentimento que a gente tem é que isso vai caminhando para todos os órgãos do governo a partir desse ano. Essa mudança dos governos é uma maneira de forçar empresas a dar maior atenção à saúde ocupacional dos funcionários. Por enquanto, aqui no Amazonas, essa é a primeira a adotar a certificação. A falta de educação ambiental, além de prejudicar o meio ambiente, pode causar graves acidentes às pessoas. Uma lei que aplica multa de mil reais a quem jogar lixo nas ruas de Manaus, foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito em janeiro do ano passado. Mas ainda aguarda a regulamentação. Lixo, espelho quebrado, lâmpadas de LED, tudo jogado na rua. Além de poluir o ambiente, ainda pode causar um acidente grave. Para as crianças que querem brincar e não pode, porque tem vidro, tem lixo aí, vai que pega uma doença, né? Corta um pé. A falta de consciência ambiental pode ser vista também aqui nesse garapé do bairro Coroado. Muita madeira e até portas de geladeira são jogados no local, como se fosse uma lixeira. Na calçada, mais lixo. Vem caminhonete, joga aí, joga aí dentro. Agora não sabe de onde. Todo canto. Porque não tem um fiscal aqui, minha filha. Se tivesse um fiscal, eu tinha que botar. O prefeito de Manaus sancionou em 2018 uma lei que prevê a multa de mil reais para quem for pego jogando lixo nas ruas da capital e também nos igarapés. Ela ainda está aguardando a regulamentação. Esse projeto é de autoria do então vereador e agora senador Plínio Valério, que teve o projeto aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Manaus. Acho muito feio isso aí, né? É para ter um lugar para jogar mais um lixo. Todo mundo deveria ter uma lixeira na sua porta, né? Para poder colocar o lixo e a lixeira vir e colher. A Semusp realizou 496 mutirões de limpeza só no ano passado. Mas a verdade é que nem deveríamos ter leis para não sujar nossa cidade. Isso deve partir de cada cidadão que escolhe ter uma Manaus mais limpa. No próximo bloco, visitação ao Bosque da Ciência é retomada depois de recesso no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.